Então galera, trazendo aqui o Clevinho Santana, o filme de Paulinha Abelha, galera ensaiando aí, daqui a pouco vou trazer o vídeo dele no estúdio, ensaiando aí com a banda, beleza galera? Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, vai logo se inscrevendo e saiu de olho nos stories tudo sobre o seu artista favorito, beleza? Sim, bora pro vídeo E vocês estão bem, né? Ó, eu tô aqui na academia, mas daqui a pouquinho tem ensaio e eu vou estar compartilhando tudo aqui pra vocês Mas antes disso também eu quero saber, porque essa semana eu tô pensando em fazer uma live ou deixar uma caixinha de perguntas aqui pra vocês Vocês preferem o que? A live ou a caixinha de perguntas? Fala nisso também, se liga só no próximo story Esse cara que é surreal, eu já dei muita risada aqui com esse vídeo Esse cara é top demais, eu sou fã demais Se liga só nessa história aqui no estúdio, vai começar o nosso ensaio Quero cuidar vocês pra conferir um pouquinho, só se sai aí e você top Liga só, um abraço Acabou pra você E pra mim já deu Um minuto de silêncio Porque o nosso amor morreu Um minuto de silêncio E pra mim já deu Um minuto de silêncio E pra mim já deu Um minuto de silêncio Ent ważne